77 do Belo Horizonte, noite do dia 26 de maio de 2023, registrando aqui Frey Gilvander, apo público aqui do movimento indígena contra o povo brasileiro, terça-feira, da semana que vem, articular com os povos indígenas em defesa do meio ambiente, com toda a população, chamamos o BH, chamamos Minas Gerais. Todos reunidos aqui, porque a luta dos povos indígenas não é só dos povos indígenas, a luta dos povos originários é pela preservação das águas, é pela preservação das florestas, que é um patrimônio da humanidade. Não podemos deixar passar o PL 490, não podemos deixar passar a tese do Marco Temporal. Soninha e Célia, nós estamos juntos com vocês. E vamos queimar o PL 490. O PL 490, que é um projeto de lei, que está em regime de urgência, na Câmara Federal, que é na prática para proibir a demacação de terras. Por que essa luta vai ser ganha? Vai ser a partir das ruas, vai ser a partir da nossa ancestralidade, vai ser a partir da nossa força encantada, que os nossos ancestrais sempre estiveram conosco. A gente vai chamar um toante aí, um toré, porque essa é a nossa ferramenta ancestral. É no canto, é na força, é na fumaça sagrada, é no maracá. Por nossos povos indígenas, biomas, ecossistema, dizemos não ao PL 490 e à tese do Marco Temporal e às emendas à medida provisória 1154. Não ao marco temporal, não ao desmonte dos ministérios do meio ambiente e dos povos originários. E como é o maracá, eu vou cantar numa floresta. E como é o maracá, eu vou cantar numa floresta. Agradecendo o Zahú, e saudando a Mãe Terra. Agradecendo o Zahú, e saudando a Mãe Terra. Aweri Tupá, Aweri Nhamissu, Aweri Tupá, Aweri Nhamissu, a nossa força vem da mata, E junto somos um. A nossa força vem da mata, E junto somos um. E como é o maracá, eu vou cantando pra floresta. Abre o público aqui na Praça 7, centro de Belo Horizonte, agora é noite do dia 26 de maio de 2023. Registrando aqui, Frei Gilvander, Cautos indígenas, Ameia Rede, que apoia a causa indígena aqui, tomando força, contra a aprovação do Máculo Temporal, e também contra o PL, 490. Aweri Tupá, Aweri Nhamissu, A nossa força vem da mata, E junto somos um. A nossa força vem da mata, E junto somos um. Aweri Tupá! Aweri! Aweri! AỢi! Aweri! Abelli! Aperi! Com Montanado, A werei. Alui! Na Força do Maracá 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 Centro de Belo Horizonte Não ao marco temporal Na Força do Maracá Na Força do Maracá Na Força do Maracá A gente precisa de uma nova organização plurinacional que leve em consideração a diversidade de povos que somos em toda a Biala. Se a gente não derrubar o modelo colonial, a gente nunca vai ter uma democracia real. Porque essa democracia criada, que não foi por nós, por pessoas que querem fazer uma manutenção do poder, uma manutenção do latifúndio e uma direita que é abertamente contra nós. Mas uma esquerda que também não se posiciona a nosso respeito, acaba trabalhando para que se torne também uma esquerda latifundiária. Nós queremos pronunciamento do presidente Lula a respeito desses desmandos. Nós queremos que haja um compromisso em manter a agenda ambiental, a agenda climática, que foi o que elegeu o presidente Lula. Nesse momento nós precisamos contar com esse pouco que a gente tem de aliados na causa dos povos indígenas. Mas a gente precisa avançar para um Estado plurinacional, porque senão nós vamos estar sempre sendo reféns da boa vontade de político A ou B. E nós queremos autonomia dos povos, autonomia dos povos, autonomia dos corpos, por uma nova concepção de Estado que seja plurinacional na sua organização. Viva os povos indígenas em toda a sua diversidade. Viva a Mãe Terra. Viva as crianças. Viva! 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 Legenda por Sônia Ruberti